O movimento Slow Living, ou Viver Lentamente, o que é a sua importância e as suas ligações com a prática de Mindfulness. O movimento de Slow Living, ou de Viver Lentamente, é uma filosofia que enfatiza o abrendamento do ritmo de vida e a adoção de uma abordagem mais consciente e intencional das atividades diárias. É uma resposta ao ritmo acelerado e agitado de vida moderna e procura promover uma maior sensação de bem-estar, equilíbrio e conexão. O conceito de Slow Living teve origem na década de 1980, como parte do movimento de Slow Food, que se centrava na importância de saborear e apreciar as refeições em vez de as apressar. Desde então, este conceito expandiu-se para outras áreas da vida, incluindo o trabalho, o lazer, as relações e o bem-estar pessoal. E o paradoxo é que Slow nem sempre significa lento. Realizar uma tarefa de uma forma lenta pode produzir resultados mais rápidos. Também é possível fazer as coisas rapidamente, mantendo um estado mental mais lento. Podemos estar calmos e focados enquanto todos à nossa volta vivem em Infernozinho. E cada vez mais pessoas estão a aprender a manter a serenidade, mesmo quando se apressam a cumprir um prazo no trabalho ou levar as crianças à escola. E um dos objetivos dos cursos e retiros que oferecemos visa proporcionar isto mesmo. Apesar de que algumas mentes mais críticas possam afirmar, O movimento Slow não consiste em fazer tudo a um ritmo de caracol. Nem é uma tentativa ludita de arrastar o planeta inteiro de volta a uma utopia pré-industrial. Pelo contrário, o movimento é composto por pessoas como você e eu, pessoas que querem viver melhor num mundo moderno e acelerado. E é por isso que a filosofia Slow pode ser resumida numa única palavra. Equilíbrio. Ser-se rápido quando faz sentido ser-se rápido E ser-se lento quando a lentidão é necessária. E os princípios-chave do Slow Living incluem Estar Mindful O Slow Living incentiva o estar presente no momento E é envolver-se totalmente em qualquer atividade que esteja a ser realizada. Implica prestar atenção aos pormenores, saborear experiências e cultivar um sentido de gratidão. Viver lentamente é um estilo de vida mais simples e minimalista. Envolve a reorganização dos espaços físicos, dando prioridade às necessidades essenciais, em detrimento de bens materiais excessivos e evitando ocupações desnecessárias. O estilo de vida Slow Living incentiva o abrandamento do ritmo de vida, evitando as multitarefas, guardando tempo para descansar e recarregar energias. Implica ser-se mais deliberado na tomada de decisões e focar-se na qualidade e não na quantidade. O Slow Living dá ênfase à construção de ligações significativas com os outros e à promoção de relações profundas. E isto implica passar tempo de qualidade com os entes queridos, participar em conversas cara a cara e cultivar um sentido de comunidade. Este movimento incentiva também a reconexão com a natureza e a apreciação da sua beleza e da sua importância. Implica passar tempo ao ar livre, praticar hábitos sustentáveis e desenvolver uma compreensão mais profunda do nosso impacto no ambiente. O Slow Living é uma filosofia pessoal e a sua implementação pode variar de pessoa para pessoa. Pode envolver práticas como a meditação, a escrita de diários, passar tempo na natureza, cozinhar e saborear refeições com mindfulness e criar limites para proteger o tempo pessoal. O movimento de Slow Living tem como objetivo contrabalançar a cultura acelerada e orientada para o consumo, que frequentemente conduz ao stress, ao esgotamento e à falta de realização e de significado. Ao adotarmos uma abordagem mais lenta e intencional da vida, podemos obter um maior bem-estar, satisfação e uma ligação mais profunda com nós próprios, com os outros e com o mundo que nos rodeia.